Quando você passa três, quatro dias Até você tornar doente, cansada Acabada das curtições Otárias, quando você passa três, quatro dias desaparecida Eu subo, desço, desço, subo escadas Apago, acendo a luz do quarto Fecho, abro janelas Sobre a Guanabara Já não penso mais em nada Meu olhar Para a pasculha madrugada Anjo exterminado Olha o relógio iluminado Anúncios luminosos Luzes da cidade Estrelas do céu Eu me queimo Num fogo louco de paixão Anjo abatido Planejo lhe abandonar Pois sei que você acaba sempre por tornar Ao meu lar Mesmo porque não tem outro lugar Onde parar Quando você passa três, quatro dias desaparecida Eu me queimo Um fogo louco de paixão Ou você faz de mim alto relevo No seu coração Eu não vou mais topar, ficar deitado Um osso solitário Poeta bem quisto Até você tão na doente Cansada, acabada Nas condições otárias Quando você passa três, quatro dias desaparecida Eu subo, desço, desço, subo escadas Apago, acendo a luz do quarto Fecho, abro janelas Sobre a guanavara Já não penso mais em nada Meu olhar Vara, vasculha Madrugada Anjo exterminado Anjo exterminado Olha o relógio iluminado Anjos luminosos Luzes da cidade Estrelas do céu Eu me queimo num fogo louco de paixão Anjo abatido Planejo lhe abandonar Pois sei que você acaba sempre por tornar Ao meu lar Mesmo porque não tem outro lugar Onde parar